Vai lá Ibrahim, apresenta aí Então galera, a gente é o S12 aqui Levando pra vocês Ana Banana Isso aí Vamos lá galera Ana Banana S12 1, 2, 3, 4 Eu pedi no meu relógio E não sei que horas são Bebo, desolhei e achou Torpo, puto e disse NÃO! Oh NÃO! NÃO! Oh NÃO! Bebo, pode, disse o nome Mais ou menos, fez o nome Bebo, desolhei e comeu Torpo, puto e disse NÃO! Oh NÃO! Oh NÃO! Oh NÃO! Banana Por tua casa eu tô em cana Banana Banana Me leva agora pra tua cama Eu pedi no meu relógio E não sei que horas são Perguntei o que é e achou Todo mundo disse NÃO! Oh NÃO! Não! Oh NÃO! Oh NÃO! Pego, pode, disse o nome Mais ou menos, fez o nome Perguntei o que é e comeu Todo mundo disse NÃO! Oh NÃO! 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 Oh NÃO! Oh NÃO! Oh NÃO! Oh NÃO! Tô em cana Oh NÃO! Oh NÃO! Me leva agora pra sua cama Oh NÃO! Oh NÃO! Oh NÃO! They're the great The Great wwwwwwwwwwwwwlerde concret� Uwwwwwmwwwwwwwwfrwwwwwww wwwww7wawwwwmwwwvmente Wutwkwwwkmwwhwwwfwwvwgwwb -wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwWwwf Amém.